O amor Tudo é mente Jesus Cristo disse, sois deuses João 10,34 Assim como a criação foi um pensamento manifestado, também o homem, que é um deus em potencial, cria com o pensamento tudo o que ele vê manifestado à imagem e semelhança do seu Criador. Isso você já sabe. Também sabe a mecânica dessa criação mental o caráter positivo ou negativo daquilo que foi criado a força, fé ou medo que determina o caráter a forma de mudar o aspecto exterior daquilo que criaste negando e afirmando o poder da palavra que é o pensamento falado e que por isso confirma as ordens que deste com os teus pensamentos e finalmente a fórmula infalível para criar, manifestar e obter o melhor o mais alto, o perfeito. Conhecendo a verdade em acatamento da ordem do Mestre Jesus, sabe que esta verdade é a de que fomos criados perfeitos por um Criador perfeito com a essência perfeita dele mesmo com livre arbítrio para criar de maneira positiva ou negativa. Assim sendo, o mal não é uma criação de Deus. Não possui qualquer poder perante a verdade que desaparece ao substituir o pensamento e usar a palavra positiva. Jesus disse, não resistirás ao mal. Mateus 5,39 Ou seja, que dominaríamos o mal com o bem. A verdade única é o bem. De agora em diante, não poderá jamais voltar a culpar ninguém daquilo que te acontece. Terá que se olhar frente a frente e perguntar Qual foi o meu clima mental nessa circunstância? Fui positivo ou negativo? Senti fé ou medo? Que espécie de decretos lancei com minhas palavras? Por seus frutos os conhecereis. Você pode contestar a verdade? Você se agrada do que vê ou desagrada? Na metafísica cristã, Dizemos que Deus possui sete aspectos. Amor, verdade, vida, inteligência, alma, espírito e princípio. Todos esses aspectos são estados invisíveis, portanto, mentais. Não os podemos ver nem tocar. Sentimos e apreciamos os seus efeitos. Existem, atuam, são reais. São coisas e ninguém pode negar. Ao amor se diz ser o caráter de Deus, o primeiro aspecto de Deus, a força mais potente de todas as forças e a mais sensível. Poucas pessoas sabem o que realmente é o amor. A maioria pensa que é aquilo que se sente em relação aos pais, aos filhos, aos cônjuges, aos namorados, etc. O afeto, carinho, atração, antipatia e ódio são todos diferentes graus de uma mesma coisa, sensação. O amor é muito complexo e não se pode definir com uma só palavra. Porque no nosso planeta entende-se por amor a sensação, apesar de esta não ser, senão, o bordozinho exterior do amor. Trataremos de levar a sensação o mais perto que se possa, do amor, para começar a compreendê-lo. O ponto central da escala que vai do ódio até o sentimento que aqui chamamos amor é a tolerância e a boa vontade. Parece uma contradição, mas quando se ama muito ou demais, faltam a tolerância e a boa vontade. Ou seja, que tanto o excessivo amor como o excessivo desamor são a negação da tolerância e da boa vontade. Jesus disse paz aos homens de boa vontade, o qual implica que o que passe daquele ponto não encontra a paz. A paz está no centro, o perfeito equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Todos os excessos, mesmo o excesso de bem, excesso de dinheiro, de amor, de caridade, de oração, de sacrifício, etc., desequilibram o prato da balança, possuem mais peso num dos lados e tiram a paz. Quando Gênesis diz de todos os frutos do paraíso podeis comer, salvo o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, refere-se precisamente a isto. O tronco da árvore simboliza o centro, o equilíbrio. Os ramos partem deste centro, desprendendo-se para todos os lados, produzindo frutos. Alguns se manifestam bons, outros maus. Simbolizam os extremos, o excesso em todos os aspectos. Pois Deus, que tudo criou, declarou toda a sua obra boa e só menciona a palavra mal quando se refere ao excesso. Um parênteses para recomendar que leia e medite o capítulo 3 de Eclesiastes que começa assim, tudo tem o seu tempo. Voltemos ao amor. Aquelas mães que dizem amar tanto os seus filhos, que não os permitem separar-se do ninho, nem se casarem, nem atuar independentemente delas, quando já são homens e mulheres adultos. São egoístas e o que sentem é desejo de poder. Como aquelas noivas e esposas que sofrem torturas de seus parceiros, esse tipo de amor não é outra coisa que excesso de sentimento. Ultrapassa a medida e, por isso, vão muito além da tolerância e da boa vontade. Em geral, o excesso de sentimento prova que existe uma falta de desenvolvimento da inteligência. Isto, sem dúvida, causará indignação naquelas pessoas que se gabam de serem muito sentimentais. Ninguém gosta que o outro descubra a sua falta de inteligência, mas podem prová-lo. O excesso de emotividade, assim como todos os excessos, são maus. É uma prova de que falta o contrapeso. O excesso de calor, por exemplo, equilibra-se com igual quantidade de frio para tornar suportável ou agradável. A inteligência é fria, a emoção é cálida. Uma grande capacidade emotiva é uma qualidade magnífica e muito desejável, sempre que esteja equilibrada com a mesma capacidade intelectual. Isso é o que produz os grandes artistas. Mas o artista tem a sua arte onde focar toda a sua potência emotiva. Por outro lado, a pessoa exageradamente emotiva e com pouco desenvolvimento intelectual, dirige toda a sua paixão para os seres humanos que rodeiam, pretendendo atá-los para que cumpram o seu desejo. O remédio para a excessiva emotividade é pensar e refletir muito, sobretudo meditar durante um pouco de tempo e todos os dias sobre a inteligência. Começando por perguntar-se o que é a inteligência? Pensando que no universo tudo contém inteligência, as plantas, os animais, etc., é fácil afirmar eu sou inteligente com a inteligência do próprio Deus, já que sou criado da mesma essência do Criador, pela inteligência, com a inteligência e da inteligência de Deus. Poucos dias após repetir esse tratamento, você notará uma mudança na elasticidade, na penetração mental e após uma única semana de exercício, virá a transformação na forma de amar os outros. Uma serenidade e uma generosidade peculiar que nunca tinha podido ser capaz de expressar. Ao mesmo tempo, notará uma mudança total nos outros em relação a você. Isso se deve ao fato de sermos indivíduos, ou seja, indivisíveis e o que afeta um, afeta todos. O escalão que você conseguir atingir ajudará toda a humanidade. Agora vamos tratar do inimigo número um da humanidade, o ressentimento e o rancor, para não dizer o ódio. Quase não existem seres humanos que estejam isentos de ressentimentos, sem saber que isso amargura toda a vida, influencia negativamente toda a manifestação. E é a causa de todas as decepções que sofremos, mesmo quando se aprende a negar e afirmar, a conhecer a verdade, a vigiar e corrigir os pensamentos e as palavras. Um só ressentimento, um rancor gravado no subconsciente e na alma, atuam como uma frequência de fel emanando a sua gota de amargura, abrangendo tudo e contrariando sucessivamente os nossos maiores desejos. Nada, nem a demonstração mais perfeita pode perdurar enquanto exista este foco infeccioso frustrando o nosso próprio ser. A Bíblia, as igrejas, as religiões cansam-se de advogar pelo perdão e amor pelos inimigos e tudo em vão enquanto não nos ensinam a forma prática de impormos o perdão aos que nos ferem. Ouve-se muito a dizer eu perdoo mas não consigo esquecer. Mentira! Enquanto alguém se lembra do dano não perdoou. Vamos dar a fórmula infalível para perdoar e esquecer ao mesmo tempo, para nossa própria conveniência, já que isso nos leva ao ponto central do equilíbrio, o ponto da tolerância e da boa vontade, sendo este esforço amor. João disse o amor é o cumprimento da lei. Cumprir com a lei do amor é cumprir com todas as leis. É estar com Deus em Deus é sermos ditosos, satisfeitos e completos em todas as nossas manifestações. O meu mestre dizia o homem que ama bem é o homem mais poderoso do mundo e aqui está a receita para se amar bem. Cada vez que sentir algo desagradável perante o outro ou então que se encontre ressentido a algo que te tenho feito ou que reconheça um pequeno rancor ou um desejo de vingança deliberadamente, lembre-se, não é tratar de esquecer a coisa de agora, mas lembra todo o bem que conheces daquela pessoa. Tente reviver os bocados agradáveis que gozou na companhia daquela pessoa em tempos passados anteriores ao momento que você ficou irado. Insista em rememorar o bom, as suas boas qualidades, a forma como pensava nessa pessoa. Se conseguir rir de alguma piada que ela tenha dito ou de algo cômico que gozaram juntos, o milagre foi feito. Se não bastar com um só tratamento, repita-o tantas vezes quanto for necessário para apagar o rancor ou ressentimento. Convém fazê-lo até setenta vezes sete. Este é o cumprimento da lei dada por Jesus. Não resistirás ao mal. Isto é voltar a outro prato da balança. É amar os inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer bem aos que nos aborrecem e orar por aqueles que nos ultrajam e perseguem, sem nos expormos a que nos pisem. Se fizer com sinceridade, vai dar conta de algo muito estranho. Primeiro, você se sentirá livre e depois que um monte de pequenos inconvenientes que apareciam do nada e que não sabia a que atribuir desaparecerem, como por encanto, a tua vida passa a correr sob rodas. além de que será amado por todas as pessoas, mesmo por aquelas pessoas que antes não gostavam muito de você. Obrigado por assistir até aqui e no próximo vídeo, que será o último vídeo da série do Livrinho Azul, eu vou trazer os decretos e afirmações ou a técnica dos tratamentos metafísicos de Cone Mendes. Até lá!